Eu acho que o primeiro ponto é excluir o que é ruim, esse é o primeiro, e pensando em renda fixa, o que eu acho que o pessoal tem que ter muito cuidado agora com títulos que não tem liquidez, por exemplo, debêntures, crise, crass de longo prazo, muito longo prazo, porque esses títulos sofrem marcação a mercado, muita gente está descobrindo isso agora, porque começou aquela marcação a mercado, antes era na curva, o pessoal achava, comprei uma debênture aqui de, sei lá, Petrobras que vai vencer em 2035, e olha que bonitinho, rende todo mês ali IPCA, mas por exemplo 6%, e agora ele está vendo o negócio chacoalhar, e se ele mantiver até o final, tranquilo, agora muita gente compra esses títulos que vão vencer daqui a 13 anos, pensando que vão ficar até o final, só que esse cara faz isso sendo que ele investe há 1, 2 anos, então ele está estimando que ele vai se manter investidor por 6 vezes mais tempo do que ele tem de mercado até agora, eu acho que essa é uma decisão muito precipitada, e ele pode sair antes, só que ele sai antes, ele sai com um pedágio, ele toma lá na marcação a mercado, já está caindo, os juros estão subindo, e além disso, ainda tem a questão que não tem liquidez, não é que nem bolsa, que se você quer vender Itaú, por exemplo, eu posso estar querendo comprar na mesma hora, você tem uma debênture, não tem um mercado para você fazer isso, você tem que ligar para a corretora, tem que entrar em contato, aí o cara fala, consegui arranjar alguém para comprar de você aqui, às vezes até eles recomprando, mas o cara joga o preço lá embaixo, então o principal é... Mesmo debênture incentivada ou... Sim, mesmo debênture incentivada, o cara pode jogar o preço lá embaixo, não tem mercado, então o principal é evitar aquilo que na minha opinião é ruim, e dentro do ruim é o que tem pouca liquidez e prazos muito longos, porque quando você pega um título de prazo muito longo, num ciclo de queda dos juros, isso é bom, você ganha com marcação no mercado, quando as taxas de juros caem, o preço dos títulos sobem, é um ótimo movimento, mas agora a gente está no movimento contrário, antes da eleição, o pessoal discutia quando que a Selic ia começar a cair, se ia ser segundo semestre ou primeiro, e alguns mais otimistas falando até de primeiro trimestre. Passada a eleição, passado um tempo, não tem ninguém mais achando que a Selic vai cair no primeiro semestre, alguns apontam que é lá no final do ano, e tem gente já falando que ela vai ter que subir, então se você tem um ciclo de subida dos juros, e aí não é só a Selic, é a taxa de juros longa subindo também, porque a capacidade de pagamento do Brasil vai ficar pior, esses títulos longos são ruins, e pensando no que é bom, tem um título que é ótimo, que ele é muito bom para o iniciante, que é o Selic, esse está, o pessoal que está investido está rindo de orelha a orelha, hoje eu estava gravando com um vídeo do YouTube, né, e aí o meu câmera e editor lá, o John, ele falou cara, investi 10 mil no Tesouro Selic em 4 meses, né, falou do retorno dele, rindo pra caramba, eu falei, é maravilhoso isso, eu falei, John, é maravilhoso que a Selic está alta, não é sempre assim, né, uma hora esse a taxa de juros pode baixar. Então esse é um título muito bom, e eu também gosto de títulos mais curtos que estão atrelados ao IPCA, só que infelizmente o Tesouro ele acabou, infelizmente não, faz parte, mas ele acabou de mudar o título mais curto que eles tinham lá, que era o IPCA 2026, que vai vencer daqui a 3 anos, eles colocaram agora o IPCA 2029 como o mais curto, esse já sofre mais com marcação a mercado, porque ele está mais distante do vencimento. Se de marcação a mercado eu sei que é mais complicado, eu vou tentar resumir aqui, pessoal, pegando um pré-fixado, um título do Tesouro pré-fixado, ele sempre vai valer mil reais no vencimento, foi assim que o Tesouro montou o título, você compra hoje por um determinado valor, por exemplo, 500 reais, que submetido a uma taxa de juros de 13% ao ano, que é mais ou menos o que está agora, 12% alguma coisa, vão dar mil reais no vencimento. Se essa taxa aqui, ela cai, o preço do título tem que subir, porque se continuar sendo 500 reais com uma taxa de 10, não vai dar mil, então se a taxa vai para 10, o preço do título tem que ir para 650, por exemplo. Se essa taxa sobe e sai de 13 para 14, o preço do título tem que cair, então ele vai caindo, só que no final ele entrega o combinado, mil reais, ele vai ter que entregar o combinado, só que até o combinado pode ter 10 anos, pode ter 20 anos, ou no título 2055 pode ter quase 30 anos. E aí muito longo também, a inflação pode mudar, né, André, sobe, o 10, a gente não sabe a troca do IPCA. Acho que o negócio é diversificar, né, Perini? Você pode pegar um pouquinho de pós agora, um IPCA, né? Eu gosto mais desses dois, pós e IPCA. Pré-fixado, por exemplo, eu fico com o pé atrás. Legal. Legal.